E aí, meu biririco, né meu biririco? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, vídeozinho de GTA RP. GTAzinho roleplay, vídeo de qualidade, na cidade do Brazuca City, ok? Por falar nisso, né, aí se os dois da cidade devem ver nesse vídeo, quiser me gratificar aí com alguma coisinha na cidade, nós aceitam, né, mano? Vai que cola, né? Vídeozinho de qualidade, e antes de começar o vídeo, já peço pra vocês deixarem o like, se inscrever no canal e mandar pra aquele amigo seu que curte assistir uns vídeos de RP, que nem você, porque se você tá aqui, você deve curtir assistir uns vídeos de RP, né? Então manda pra aquele amigo seu que também curte assistir uns vídeos de RP. E hoje, é assim, hoje eu encontrei um cara e roubei o carro dele, tá ligado? Enganei o cara e roubei o carro dele, e o vídeo é esse, vocês vão curtir o vídeo, porque vocês curtem ver essas coisas, que vocês são loucos, mais loucos que eu. Vou lá pegar outro carro lá. Sai do P1, hein? Quero ver se vai dar certo aqui. Quase que ele chega. Foi mal, foi mal. Criquei sem querer. Não, não, foi mal. Eu juro pra você que eu criquei sem querer, mano. Não venho a te bater à toa, velho. Foi mal, cara. Que merda, velho. Passa uma lock, hein? Se te pegarem com duas, você pula. Eu te passei já. Ah, porra, não vi. Tô vendo nem chuva, cara. É uma boa coisa que era desse. Deu pra desenrolar. Deu ser preso todos nós dois. Aí devolvi a lock, eu sabia que ia ter que devolver. Mas eles queriam levar, você viu? Eles queriam, pô. Eles queriam levar nós presos por tudo. Não, um queria levar, né? O outro era mais o Chibon. O outro só não conta dizer. Opa, não conta dizer o que o outro falou. É, eu queria ver a tua situação. Não pode mais fazer curso agora, pô. Pois é, você viu? Eu tinha falado que foi em outra cidade, não tinha falado que foi em outra cidade. Eu amo que os caras do pé, velho, é um concorrente do Pilsen, o Doron, ó. Não me importa o chique a ele. Também não, também não. Achou algum hoje? Tirando aquele lá, a gente levou mais cedo? Não, quase. Só que ela farmou. Quase. Eu usei faz pouco tempo, pessoal. Tá difícil achar, velho. Tá, não sei nem pra onde você tá andando. Difícil andar por aqui. Ah, diz alguém crash por aqui. Né? Tem que ir por tudo, mano, essa cidade. Tem uma caixinha de surpresa. Esse lugar aqui, ó. Vamos passar. Cargo hospital, cargo essas coisas. Ah, se pudesse roubar nesse lugarzinho aí. Tem uma vipzinha dando sopa. Podia liberar, hein? Não, podia, podia. Vou comprar um galão, parei de comprar um galão. E que você quer arrumar? Os caras já estão andando carro, né? De nada, mano. O cara tá fora. Eu sou muito bom pra levar os caras aqui. Isso aí. Não, me deixa que ir na esquerda. Não, me deixa que ir na esquina. Não, me deixa que ir na cara lá. Vai, vai, vai. Só que eu vou andar por aí. E aí, meu consagrado. Vou te dar um presentinho aqui, ó. Calma aí. Sentinho? O maluco vai dar. Fica parado, rapaz. Fica parado aí, ó. Troque a fita. Esse é pra você ficar doidão. Vou ficar aludido. É pra ficar doidão. Esse daí é bom, rapaz. É original, hein? Rapaz, você não me deu isso. É original, amigo. Ah, você quer que eu me embebe de mim mesmo? É o cowboy, rapaz. Fica alucinado. É cowboy, rapaz. Eu tive que vender duas bezerra, velho, pra comprar esse trem, homem. Uh, rapaz. Você tá boa, hein? Ô, eu tô falando pra você, homem. É o boy. Calma aí, que eu vou experimentar esse negócio aqui agora. É bom, é bom. É original, rapaz. Eu uso trem porcaria, não. Você vai dar da roça lá, velho, a carpinha, aquelas geladas, com as batatas no chão lá. Aí eu vim aqui e comprei esse trem, rapaz. Ó, 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 eu vendi um gado pra poder comprar esse iPhone. É, 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 é doido, aí. Rapaz, esse daqui é da boa. É, rapaz, com cuidado de ficar bebo aí, que o trem é bom, hein? Cuidado de ficar bebo aí. Rapaz, tô ludibriadaço. Não, gente, você sabe ligar o som do carro ali? Ai, meu Deus. Oi, calma aí, deixa eu arrumar aqui, ó. Ô, vai, vai, ó, amassado aqui, rapaz. Bagulho de amassado aqui, ó. O ludibriadaço, doido. É doido, rapaz, você que é original o trem, ó, mas eu só quero ir aqui, não. Ô, o ludibriadaço, ó, o martelinho de ouro, mano. Rapaz, só tem que arrumar o trem aqui, ó. Agora eu compro o carro velho, desse aí, todo amassado. Meu pão é CD? A carroça é melhor que você tem aí, mano. O cara compra uma carniça dessa, não é? Rapaz, tudo amassado aí, ó. Tem que ficar batendo essa posta aí. Já vai, só, hein? Não, não é bom lá, rapaz. Vou falar com você agora. Esses trem de hoje em dia não dura mais, não dura mais não. Bom, meu, meu, é quantinho os parceiros. Ah, vai, certo. É o quê? O trem mais antigo, né? Rapaz, o trem tá tabassado aqui, esse trem velho aqui, rapaz. O cara é martelinho de ouro, irmão. Calma, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, cadê? Deixa eu ver, rapaz, calma aí. Aê, rapaz, aqui, ó. Arruma a cabeça aqui, ó. A cabeça, vem cá, homem. Deixa eu dar um martelinho de ouro, irmão. O cara vai ficar desinchado aí. É, 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 é dois tontos, tem dois tontos. Cadê o tontos, ó, o tontos, ó, vai, vai, ó, o tontos. Ô, homem, ué, o rapaz correu, rapaz, vai falar pra você esses homens hoje em dia aí. Ó, ó, aqui, ó. Bonitinho, goutonzinho nas leite, rapaz, goutonzinho nas leite. Olha, 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 o bagulho amassado, é fraco, ele todo feio aí, rapaz. Ó, o homem tá doido ali, hein? O homem bebeu ali, ficou, ficou doido. Aê, ó, rapaz, esse carro é bonito, né? Não é que você comprar um tremzão desse aí, rapaz. Isso aqui? Ah, rapaz, por isso que eu ia lá na loja lá, não achei nada desse estranhozão, hein, rapaz. Só uns mexerica, velho, lá. Dois dan, dois. Meu Deus do céu, vou comprar um galão aqui pra botar fogo na bezerra lá, que a bezerra tá enchendo o saco já pra botar fogo na bezerra. Vai lá, vai lá. E os cês ficam só andando na toa aí, cês não trabalham não, vagabundo? Tem que trabalhar, rapaz. Ah, é trabalho, é vagabundo. É vagabundo, é, homem. Não posso, não, 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 não deixava. Rapaz, homem. Tá vendo, ó, vagabundo aqui, ó? Vagabundo que isso? Vagabundo que isso? É trabalho, é trabalhador, isso aqui é de vagabundo. Vagabundo que isso? Vagabundo que, chega aí. Quem, quem, quem que bebeu o, quem que bebeu o isco? Os caras, não, rapaz, é original, é bom, hein? É bom. Uuuu, o coratinho, o coratinho não bebe a cana pura, rapaz. Que perigo que esse cara me deu. É bom, gostou, né? Gostosinho, mano. O cara tá andando, o cara tá andando meio torto até agora, que isso. Cowboy, 200 pontos, cê desceu o cara aqui, ó. Que cara? Homem, mas já tá bebo, rapaz. Vou machucar uma praga dessa, o homem é doido, rapaz. Homem já anda pra lá e pra cá, rapaz, que é bebo, rapaz. O cara é doido. Aí bateu o trem desse aí, não vai aguentar não. Pô, vai, vou dar PT, mano. Eles tão trampando, mas que que é isso, rapaz? Vai trabalhar, velho, nos portão. E é isso aí, homem, é fazer dinheiro, né? Eu já tenho um modo de gado, velho, lá. Eu vendo um, tô com uma pinga, vendo do outro, tô com uma pinga. Eu acho que o maluco mudou ali, ó. Oi? Bola colar, mano. Bora, bora dar um rolê. Mas cê vai ter que dar um rolê nesse trem. Qual trem que eu vou andar? Que você quiser, ó. Eu gosto do que corre mais, rapaz. Eu gosto do que corre mais, qual corre mais? Fala aqui mesmo. Quem que bebeu whisky? Foi tu, né, que bebeu whisky, né? É bom, homem, é bom. Você me dá aquele perigo, rapaz. Ô, vou dar mais pra você depois, é muito bom, homem. Rapaz. Uh, rapaz, e ronca mesmo, olha aqui. Deixa eu ver dentro aqui, ó. Mitz, bicho. Vai pra mim, não. Vai pra mineradora. Rapaz, mãe. Bom, mesmo, olha só, homem. Mitz, bicho. Que caro. Banquinho bonito desse é caro, hein, mano? Qualquer robô que usa esses banquinhos, homem. Só um pouquinho, né, mano? É, de freio, pa. De freio, pa. Ô, chuvinha gostosa, hein. Eu não sei onde é que eu tô indo. Mas, mas, vou falar uma curiosidade pra vocês, tá? Sabia que pra mim não tô vendo pingo de água, não? Só o chão moiado. Oi? Não tô vendo pingo de água, não, homem. Só o chão moiado. Tá ruim da mente, hein? Não, pai. Pior que a mente tá boa, rapaz. Mas eu só tô vendo os pingos. Tô vendo o chão moiado e gostosinho, assim. Ué, o cara não avisa você, velho. Ah, não faz nada. Eu vei, eu vei. Porque quer melhorar o cardê pra aguentar e acompanhar o meu. Ah, rapaz. Mas o que que é só homem bom aí, ó? Tá, aquela incrementada pra ver se acompanha o meu, né? Ó, mas o carro dele tá amassado lá atrás. Não vai dar derruma, não. Ele tá amassado lá, ó. Amassado não arruma, não. Eu vi que a charretta aqui não consegui. Mas a charretta tá com a charretta toda arregaçada. Tem que ligar pra ele aqui, não. Não foi, não? Mas aqui não tem eclipse. Não é que não. É lá, é lá, é lá. É lá no canto. Vou mexer no meu, não. Ah lá o capu. Ah lá o capu dele, ó. O capu dele tá até subindo já, estrela. Não vou envenenar o meu, não. Tem medo de bater bielinha. Vai voar, ó. Falta botar as asas. Botar as asas, aí o bicho vai longe. Pergunta ele onde é que nós vai. Vai na onda, rapaz. Tá servindo no viso o homem aqui. O homem passa reto, nem vira. Tá metrânica. Aí falei pra você que ele tem que tá arrumadinho o poçante. Aí ó, olha. Olha, bem ruim mesmo o cara lá. Ele tá bem ruim, tem cabeça também, olha lá. Tá, ó. Meu, hein. Ó o cara aí na contramão. Aí vem um doido lá pra cá, soca, né? Não vê danado. É nó que acompanha. Eu não tô entendendo onde é que ele quer ir. Eu acho que ele tá mais doido que eu. Eu tô doido, mas ele tá mais doido. Ele quer ir aqui, ó. Tá de boa, Tê. Ele sabe nem o caminho, olha pra você ver. Parou de chover. Uh, agora dá até pegar uma prainha. Olha lá, olha lá. Nossa senhora. Eu tô doido, rapaz. Eu tô doido, rapaz. Uh, o cara tá... Ué, é ele mesmo, ué? É ele mesmo. Pois eu que sou doido. Acho que o efeito da pinga que eu dei pra um, dei pra outro também. Tá passando pra todo mundo. Essa pinga só do cheiro dela no ar já dá ruim. E ó, essa aí dá roça, homem. Essa é forte. Essa aí é o que pra ela ter as canas. Vou dar consertado, meu. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Tá ligando aqui, ó, ué. Tem gírio. Aí, rapaz. Aí, bai. Tá bem, cara? Tá bem aqui, ó. Tá na cidade aqui, ó. Fazendo almoço aqui pra... Paz manhã, rapaz. Os homens vêm aqui, né? É, vê, vê. Os homens vêm lá. Arrubar o... 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 É, rapaz. É, aí, nós vêm aqui na Mercânica, aqui, arrumar o poção. É, é só carroça, velho. Dá nada, ó. Tudo bem, é. Meu PIS é 9806, meu irmão. É o quê? Isso aí, meu. É o quê, ô, que cê falou? 9806. Isso aí. Confere aí, se deu certo. Show, meu patrão. Confere aí. Alô, obrigado eu. Deixa eu lhe perguntar ele onde é que vai. Mas não é pra qualquer um, não, rapaz. Você já andou de moto? Já gosta de uma moto? Ó, tem uma... É pop. É pop, é. Tem uma pop lá em casa. Acho que eu acho que andando é pop. Eu tenho uma, mas um pouquinho mais forte. Só anima a dar uma voltinha nela. Mas tem que ser tremor, rapaz. Que é o bom. Eu gosto de tremor. Eu sou bruto. Eu só tô caçando onde é que é a garagem daqui. Mas não é pra cá, não, homem. Pra onde é que é? Tá por baixo, é? Pra cima, pra cima. Lá em cima, ó. Lá em cima. Lá em cima, lá? É lá pra cima, ó. Aqui sim, é? Não, mas pra cima, lá da esquina. Que é o que, ó. Que o menino foi, lá. É, lá pra cima e vira aí, ó. Ah, é certo. Ainda não, aí, ó. Lá, 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 lá. Lá em cima, ó. Não, é lá? Não, pô. Lá atrás, ali, ó. Lá naquela faixa, aquela faixa amarela, lá, ó. Aqui? Lá atrás. Nesse baldão da, aí. Aí, não, aí, ó. Aí que é, ué. Ah, certo. O que é que é isso? Vou dar fuga. Ele estava com áudio, um lancer. Peguei o lancer. Pegou o meu lancer? Peguei. Que coisa, velho. Faz dois. Vou esconder, vou esconder, vou esconder. Deixa eu, vou esconder aqui e roubar, mano. Coração tá bem, ó. Tá roubar, mano. Eu levei, ele queria ir pra garagem, tá ligado? Eu falei, não, vai pra garagem, não é que não. É lá em cima na esquina, na hora que ele descer, eu pulei pra frente. Eu achei o esconderijo aqui, que eu tô mocadão, mano. Ah, mas aí, tá tudo certo aí, já? Tudo certo, mano. Tudo certo, provavelmente ele vai passar o rádio pros amigos dele e falar que eu roubei o carro. Nossa, que zoado, velho. Eu tô tremendo, velho. Aqui eu tive que perder uma vaca, viu? Eu viu o que ia passar, eu tive que sair. Boa, boa. Assim, velho. Falei pra você que sou bom na lábia, velho. Falei pra você, leva os caras longe. O que é que eu vou aí, velho? Ah, cara, eu tô tremendo. Você quer vir? Deixa eu ver. Mas você roubou dentro da mecânica, não? Não, mano, não. Não, fechou. Não. Mano, se chegar muito mocado, já vai pro desmanche e já viu. Não, eu... É porque, tipo, eu moquei aqui, né? Não sei se os caras vai tá rodeando, se esses caras vai pra ficar andando na prenda da desmanche, né? Entendi, entendi. Acho que eu vou dar um 10 aqui, né? Peraí, eu vou dar uma olhada aqui por volta. Tu pode vir ou não. Eles tão no áudio igual o seu, só que preto. Preto? Ah, entendi. Isso, isso. É aquele que não viu aquela hora que tá parado. Aí chegou um amigo deles atrás de um... Do lancer. Mira, acho que o verde vem aqui. Vira a esquerda de novo? É, só marca bem reto daí. Foi, foi, foi. Total reto e dobra a direita. Tem um áudio, hein? Aqui, aham. Sou eu, sou eu. Viu? Viu, se tem alguma coisa do porta-mala, Zan? Tá trancado. Tá trancado. Tá trancado? Tá. Tá trancado. Vou pegar uma Loki. Tô aqui, tô aqui. Pega lá, pega lá. Passa pra nós aí, eu te mando outra. E aí, eu erro aí. Tá aqui a Loki? Não, eu passo. Ah, verdade. Não tem esse, será que... É, vamos falar com ele. Deixa os caras passar, pô. Os caras que mangem já, se ele errar, problema é Deus. Opa, cara. Opa. Deixa eu usar o caralho. Ele vai passar a Loki, hein? Vai passar, pai? Você vai passar? Vou passar, vou passar. Fechou, fechou. Eu vou mandar pra você, então, a Loki, pode ser? Hoje aí, né? Você vai passar, pai? Vai. Olha, rapaziada. Ele vai abrir o carro. Pra mim não foi, pra mim não foi. Eu vou te enviar aqui, cadê ele? Fica parado, eu vou te enviar ela. Foi pra tu, sim, Zan. Você é muito ceguinho. Foi pra mim mesmo. Enviou as duas já. Enviei três? É, que porra, que é? Enviei três? Enviei três. Enviei três. Não tem falar que eu passar, velho. Eu também, cara. Passa pra ele aqui, ó. Passa pra ele ali, ó. Enviei três. Errou na primeira, é complicado. Que isso, cara? Sai de perto, senão dá erro. Errou, errou. Nossa, cara. Passa pra mim aí, cara. Que isso que eu posso? Eu vou passar aqui, todo mundo lá, mas que travou aqui. Já tá foda aí. Puxa, viva, cara. Meu Deus. Errou, errou. Não, é assim mesmo, cara. Ah, travou pra mim aqui mesmo. Sai de perto, sai de perto. Quem for passar, sai de perto. Ô, se eu soubesse assim, quando é assim, eu posso levar o carro pra vocês até lá no clipe? Não, porque não dá pra você. A gente tem que estar dentro do carro, cara. De qualquer jeito. Ah, tem que estar dentro do carro. Nossa senhora, esses caras são muito bons, cara. Meu Deus. Aquela hora você tinha me enviado quantos, quantas, Locke? Uma. Uma, uma. Sem som, não som. Ninguém sabe nem enviou. Vai vir a polícia, agora. Ô, manda a passada aí, rapidão. Fechou, fechou. Tá difícil aí, né? Qual coisa não fui eu que cheguei com esse carro, não, hein? É, qual coisa esse carro aí. Ele tá um do céu, cara. É. Pô, mas foi quatro Locke, né, viado? Três, cara. Não mandamos pra ele. O que que ele falou? Não tem nada na porta-malas, não. Nada, nada. É, foi um eu enviei pra ele. Ó, a gente, a gente deu uma Locke pra vocês aí. Essas que vocês gastaram a lei, essas que vocês gastaram a lei aí, não é que o nosso pior não ia tá malu. Conversa com ele ali, cara. Aquele ali, pro... Inteligente, cara. E aí, pai. Quantas Locke que você usou lá? Uma eu enviei pra você, não foi? Quantas que você tinha me enviado? Eu tinha te enviado duas. Ah, então eu te enviei três com uma minha. É. Eu enviei pra ele tudo isso que eu tinha depois ali. Paga a nossa parte, não paga? Aí é que tu errou, tu paga. Não, já ficou aqui. Ah, já foi? É, tá certo. Olha, o cara vai vir desmanchar a faixa. Ó, o cara com a motinha lá, ó. Não, mano. Eles são os melhores que tem, tá, cara? Não fala deles não, cara. Opa. Só entra assim. Ah, ele é doido. Falei, cara? Safadei. Cadê o maninho do... Eu, 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 eu aqui, ó. Pode ser, vem a pra ele. Tirar a prova do crime e se ir embora. Então, mano, deu pra ir três, vale. É boa, é boa. Tá boa a mente, a mente tá bíblica. Não, não, é que assim, tinha uma com a gente e ele passou duas, entendeu? Aí eu devolvi três. Então, aí você pagou? Não, não, não. Não, eu fui usar e me enviei sem querer, tá ligado? Aí depois ele me mandou três. Calma aí, calma aí, calma aí. Então, aí tá certo o bagulho? É, daí eu errei uma e depois eu te enviei duas, lembra? Passa pra ele ali, ó. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Fica parado. Olha aqui, pai. Mandou pro cachaca, cara. Foi? Foi, pai. É nóis. Então, é isso, meu, valeu. Valeu. É nóis, cria. Esse ramo foi lindo, hein? Esse foi lindo. Abre esse trem aqui, homem. Abre pra nós lá. Vamos no vanilla mesmo, viado. Até lá no Bahamas com essa grana suja, foda. Bora, 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 bora no primeiro mesmo. Sim, sim. Só vou... Ah, e o véio? Pega pra... Ó, véio. Ih, véio. Sem vergonha mesmo esse véio aí, hein? Fala comigo. O que você manda? Já foram atendidos já? Já, já. É lógico, hein? É sim, mano. Gostosinho na azeite. É nóis, véio. Vamos lá. Vale a correria. É isso aí, rapaziada. Daqui pra frente a gente só vai lavar o dinheiro, pegar o dinheiro limpo e procurar outro veículo, mano. Já era. Bapo. E esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixe seu like e manda pra aquele amigo seu que curte um RP, né, cara? Você já tá ligado que tem que fazer tudo isso. Deixa um comentário aí falando o que vocês acharam do vídeo. E é nóis, mano. Tamo junto. E é nóis, mano. E é nóis, mano.